E aí galera, como vocês estão, tudo bem? Daniel Jackson novamente aqui em mais um episódio do MJ Fan Fórum, né? Um vídeo um pouco diferente, como eu gosto de dizer, na verdade é mais um desabafo, né? Antes, é claro, por favor se inscreve aí, deixa o like, mas o vídeo é bem curtinho. A gente estava pensando esses dias, eu lembrei de uma época, eu estou escrevendo a pauta do trailer do canal, né? Explicando como surgiu o MJ Fan Fórum, as legendas, enfim. E isso me lembrou uma pessoa, de uma época de um fórum antigo, que ela era fã há muito tempo do Michael, tipo, sei lá, 20 anos, 25 anos, desde pequena. E ela tinha o costume, no fórum da época, de desprezar, de menosprezar os fãs novos, né? Eu lembro que não só ela, mas eu lembro dela em específico. E esses fãs que vieram após a morte do Michael, eu lembro que em todos os posts dela sempre tinha uma alfinetada ou falando alguma coisa mal a respeito desses fãs, né? E eu sempre, como moderador e como administrador do fórum, eu tinha que sempre ficar ligado nisso. Na época eu tinha uma opinião e agora eu continuo tendo a mesma, né? Eu não sei porque os fãs se separam tanto, não é verdade? Porque o que interessa se você é fã depois que o Michael morreu ou antes que o Michael morreu, porque o que o Michael era, a única pessoa que podia se achar a mais do que alguém é o Michael. Porque o cara era uma lenda, o maior artista de todos os tempos. Se ele não se achava, quem somos nós, os fãs dele? Pra se achar melhor do que fã que chegou depois ou fã que chegou antes, não existe isso, né? Eu fico meio decepcionado, assim, com essas coisas, quando eu vejo fãs que são fãs há tanto tempo e não são humildes como o Michael era, né? E tratam os fãs mais novos, que são os mais importantes, porque os fãs novos é que são os importantes pra levar o legado do Michael, pra levar as músicas do Michael, o legado humanitário dele adiante, né? Não sei porque tem esse desprezo, esse menosprezo, né? Com os fãs mais novos, né? Outra coisa que as pessoas também gostavam de falar bastante, a respeito da coleção, né? Se você não tem muita coisa do Michael, você não é fã. Se você não conhece isso, você não é fã, o que não tem nada a ver, né? Você ser fã do Michael não significa se você sabe mais, se você sabe menos, se você é fã de 1975, se você é fã de 2012. Isso não tem nada a ver. O que importa é se você está agindo conforme o Michael ensinava nas músicas, nos discursos, no legado dele em geral, e se você respeita e admira ele como pessoa e como artista. Isso que é ser fã de Michael Jackson, na minha opinião, né? Ou seja, você pode dançar pra caramba igual o Michael, você pode saber as letras, mas se você não respeita o próximo, por exemplo, se você não ajuda o próximo, você não está sendo fã da pessoa que ele era, porque era isso que ele ensinava nos discursos e nas músicas, Black or White, enfim, nas letras das músicas, né? Então, é um negócio meio controverso, né? Acho que o verdadeiro fã não é esse que é há mais tempo, que há menos tempo, que tem mais coisa, que não tem menos coisa, que sabe mais, que sabe menos, isso não tem nada a ver. O verdadeiro fã é aquele que pode ter virado fã ontem. Se a pessoa virou fã ontem e já respeita o Michael e já faz o que ele pedia nas músicas pra gente cuidar do planeta, cuidar das crianças, se ajuda o próximo, se ajuda um sem teto na rua, enfim, esse cara já é mais fã do que o outro que conhece o Michael desde 75 e não faz nada disso e desrespeita os fãs novos, né? Bom, era só isso que eu queria dizer um pouco aí, porque tem muito esse lance de fãs pós-25, né? Que é ridículo, fã do Michael é fã do Michael, não tem essa. É claro que tem que agir de acordo com o que o Michael ensinava, né? Eu próprio, todos nós, é claro, nós cometemos erros, às vezes nós não agimos de acordo com o que o Michael gostaria, no caso, né? Do jeito que ele dizia. Mas é claro que a gente tem que sempre se adequar e lembrar disso, né? Porque como fã verdadeiro do Michael, a gente tem que fazer isso. Eu lembro muito bem de um dia que eu estava no ônibus com um amigo meu, e a gente foi conversando com o motorista do ônibus. E eu estava com a blusa do Michael, né? A gente estava perdidão e o motorista explicou pra gente como chegava e tal. E aí, quando a gente saiu do ônibus, aqui no terminal, aqui perto de casa, a gente desceu do ônibus e foi cumprimentar ele na janela, coisa que nenhum passageiro faz isso. Quem que vai cumprimentar um motorista do ônibus, né? A gente foi lá, agradeceu ele pela ajuda e tal. E quando eu andei na frente dele, estava escrito gigante nas minhas costas Michael Jackson, rei do pop. Ou seja, aquela pessoa, ela nunca vai esquecer que o cara que foi educado com ele, que conversou com ele, que brincou, que se despediu, era fã do Michael Jackson. Então, esse que é o legado. E você mostra pras pessoas que é assim que os fãs do Michael agem, tá certo? Muito bem, era só isso que eu queria dizer, um pouco de desabafo aí. Eu acho que também pra inspirar vocês aí a serem melhores fãs, né? Todos nós podemos ser melhores fãs do Michael, né? Ninguém é melhor e ninguém é pior que ninguém. Nós todos podemos ser melhores, né? Valeu, pessoal, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e até a próxima! Valeu!